A CIDADE NO BRASIL Não posso ter amizade, porque se ninguém pensar, deixa esta mulher chorar De saudade, de amor, deixa alguém que tanto chora, deixa alguém que tanto chora por mim Não posso ter amizade, porque se ninguém pensar, deixa esta mulher chorar De saudade, de saudade, esta mulher vive a chorar De saudade, ela anda a solucar Não faz mal, pois o mundo é mesmo assim Eu também gosto de alguém que não tem pena de mim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL